Olá pessoal do YouTube, passou um transformamento do dia do viro anterior, gente, é um carro que tava quebrado nessa via que nós estamos iniciados, nós estamos andando no trânsito, tá gente, estamos passando, estamos voltando para casa, vou gravar a ponte, Estamos aqui no Rio de Janeiro, dá uma passeada, Vamos ver o que você arrasa aí, Não, não. O PRT andou, andou e tá ali, ó O PRT andou, andou e tá ali, ó O PRT andou, andou e tá ali, ó O PRT 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 andou O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali, ó E aí O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali, ó O PRT andou e tá ali O PRT andou e tá ali, ó 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 Tudo vai levar muito, está aí. Agora ele está furindo, tudo levando no rio do chico, a pena apagar. E aí? 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 Aqui já é bem. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.